Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em WhatsApp Marketing. E no vídeo especial de hoje eu vou trazer para vocês um projeto inusitado, onde nós vamos fazer com que um bot, que eu chamei de bot servidor, envie QR Code e states de conexão da API do WhatsApp para um bot que eu chamei de Bot Client. Para você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado. E para você que está chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Zap das Galáxias. E como de costume, vou mostrar para vocês a solução funcionando, vou deixar os códigos na página de apoio na descrição deste vídeo. Só que antes de continuar, vou pedir o seu like, o seu compartilhamento, que você se inscreva no canal e marque o sininho do Dingobel para receber todas as notificações. E deixe um comentário para mim embaixo deste vídeo, dizendo qual solução você gostaria que eu construísse para você aqui na ZDG. Galerinha, vamos diminuir a careta aqui do canto e vamos lá. Basicamente, eu tenho dois serviços. O primeiro deles é o bot servidor, que eu vou estar rodando aqui. Vamos lá mostrar o funcionamento. Você deve estar se perguntando, nossa, o que será que o Pedrinho está aprontando com esse negócio de Bot Server, Bot Client. Vamos lá rodar a primeira conexão. Esse aqui já está conectado. Eu tenho dois números. O número da esquerda é o meu bot servidor, que vai fazer o envio do QR Code, do States de conexão, direto aqui para o meu cliente. Então, vamos aguardar com que ele aqui faça a conexão. Está conectado. E agora eu vou rodar para a gente o bot ZDG, QR Code Client. Deixa eu ver se é o ClientJS. Beleza. O Client vai iniciar para a gente ali na porta 8001. Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo no browser, na API, vai começar a ser enviado para a gente, para um número que eu defini aqui no meu cliente, que no caso é esse. Ou seja, ele vai passar a receber todos os States de conexão, QR Code gerados, informações da API que está rodando na porta 8001, aqui no meu celular. Então, ele enviou para mim, bot CDG. Então, o QR Code que está sendo exibido aqui na tela, ele está sendo transmitido do meu bot server direto para o meu bot cliente. E assim nós podemos fazer, por exemplo, deixa eu fazer uma conexão aqui de um número que eu tenho no celular. Vou ler o QR Code. Vamos conectar. E aí você vai ver que a partir disso ele vai começar a transferir para a gente os States de conexão. Então, estou lendo o QR Code aqui, direto aqui no meu memo, na telinha do meu memo, ele autenticou. Já deu para mim, bot CDG autenticado, dispositivo pronto, beleza? Então, esta aula eu vou ensinar a vocês como está criando o bot servidor, que vai vir ali com dois tipos de post, o post do send message e o post do send media, que a gente faz o envio do QR Code. E como a gente vai estar criando o bot cliente, que é esse aqui que está recebendo os States de conexão e permite com que a gente conecte o número. Vou desconectar aqui para vocês verem, estou aqui no meu celular, está no terceiro número. Vou desconectar ele, ele perde a conexão, dá lá cliente desconectado, ele manda para mim, cliente desconectado, o motivo, o navigation, e começa a enviar novamente para mim o QR Code. Então, cada evento criado aqui dentro da nossa API do bot cliente, ele é transmitido pelo bot server, está através de eventos de post, beleza? Primeira coisa, passo a passo, vamos aprender a instalação da solução. Depois que a gente instalar essa solução, eu vou passar com vocês pela construção do código, até porque essa página de apoio fica disponível por algum tempo aqui de graça no YouTube. E depois, se você estiver assistindo esse vídeo depois de um tempo, você vai encontrar esses códigos de apoio apenas lá na comunidade ZDG, está bem? Então, eu vou explicar para vocês, depois com calma também, todas as bases da criação, como está exportando, a gente exporta esse QR Code, transforma ele em Base64, num formato PNG, para que a gente consiga estar consumindo as informações, beleza? Basicamente, nós vamos precisar de duas soluções, nós vamos instalar o Git e o Node dentro do nosso computador, está bem? Vamos abrir o Git CMD, então vamos lá, Git CMD, abre o Git CMD, você vai vir aqui até o CD Desktop, dentro do CD Desktop, ou seja, tudo que eu fizer agora, está acontecendo aqui na minha área de trabalho. Eu já tenho uma pasta chamada Bot ZDG QR Code, eu vou colocar aqui ZDG, só para a gente fazer do zero, tá? Aí, aqui dentro do meu desktop, eu vou dar o MKDIR Bot QR Code, né? Ou seja, acabei de criar uma pasta aqui chamada Bot QR Code, certo? Esta pasta está vazia, dentro desta pasta Bot QR Code, eu vou entrar nela, CD Bot QR Code, tá? E dentro desta pasta vazia que nós acabamos de criar, você vai criar três arquivos, tá? Aqui, ó, novo arquivo, né? Documento de texto, opa, aqui para cá, né? Renomeia ele, né? Para Bot ZDG QR Code Server, né? Beleza, então temos o Bot ZDG QR Code Server, temos também o Bot ZDG, né? QR Code Client, beleza? E temos também o arquivo que nós precisamos criar aqui, né? Que é o arquivo chamado PAKADJSON, PAKADJSON, que vai com as Libs necessárias para a gente fazer a utilização. Botão direito, edita ele com o Notepad++, tá bem? Vamos copiar, né? O Bot Server, isso aqui vai estar lá na página de apoio disponível, né? Depois eu vou passar com a explicação sobre a construção, né? Dessa solução aqui para vocês. E o PAKADJSON, eu deixei um PAKADJSON especial aqui, só com as dependências que a gente precisa, né? Para fazer ali a instalação. Beleza, PAKADJSON salvou, né? Temos lá, sabe que ele está emitindo QR Code? Ele vai emitindo QR Code e enviando lá para o client, tá? Cada QR Code. Aí se eu ler o QR Code, ele vai identificar, né? A conexão e vai permitir com que a gente utilize a API. Beleza? Tá, tranquilo. Vamos voltar aqui no nosso tutorial. O que eu vou botar aqui, novo? Criar, né? Criar arquivos. Arquivos que a gente está criando. Server. O client. E o PAKADJSON. O PAKADJSON. Beleza. Criou os arquivos. Aqui via terminal você vai rodar o NPM install, tá? Rodou o NPM install. Ele vai instalar para a gente a solução localmente. Vai criar a pasta aqui dentro chamada Node Modules, com todos os acessórios necessários para a gente estar rodando esta API localmente, tá? Se você quiser aprender a colocar esta solução aí na nuvem, como um serviço para fornecê-la de maneira comercial aí, individualizada e personalizada para cada cliente seu, mesmo que você não saiba nada de programação, recomendo fortemente que você entre agora na comunidade ZDG. Garanta sua vaga, tá? É o nosso treinamento aqui com mais de mil alunos já, né? Onde você vai aprender todas as bases aí para estar dominando a API de WhatsApp. São mais de 200 videoaulas, meu suporte pessoal, grupo de alunos. E eu garanto a você que mesmo que você não seja programador, você seja também programador, queira aí aprimorar seus conhecimentos em API, né? Que você vai com toda certeza ao final do curso garantir uma renda extra aí, explorando esse mercado tão aquecido, né? Hoje em dia no Brasil, que é o mercado de APIs e robôs para WhatsApp, automações, beleza? Rodamos o NPM install, já temos aqui, ó, no nosso bot ZDG Code, ó, que foi o que a gente está aqui apontando o terminal, né? Bot QR Code, Node Modules está com a pasta aqui pronta para a gente fazer, rodar o serviço. Beleza, pessoal, como vamos rodar o serviço, eu vou parar aqui os dois serviços, tá? Porque eu preciso, né, consumir a porta, né? Ele tem um serviço rodando a porta 8000, outro serviço na porta 8001, mas depois que eu colocar para rodar, eu vou passar pela explicação do código, até porque, né, se você não tiver acesso a essa página de apoio enquanto ela estiver disponível, tá? Você pelo menos vai conseguir construir aqui a partir das explicações que eu vou dar posteriormente ao start aqui da nossa solução. Galera, primeira coisa, ó, vamos rodar o nosso bot server. Como que a gente roda o bot server? Node, tá? Bot server. Ops, Ctrl C. Beleza. Ele vai rodar para a gente, ele diz assim, ó, bot ZDG está rodando na porta 8000. Então, eu venho aqui, ó, localhost 8000, ó, já... Ah, faltou algo, faltou algo. Faltou aqui, pessoal, index.html, index.html, deixa eu então colocar lá, e-index. Eu sempre esqueço do index.html, impressionante. É, vem aí, deixa eu pegar aqui no projeto, bot ZDG main, né? A gente vai precisar, né, do index.html, tá? Vou deixar na página de apoio também, e o check e o icon também, isso aqui é legal da gente colocar para ficar bonitinho o projeto de vocês. Beleza, subiu o index.html, né, vamos voltar aqui, tutorial, bababu, bababau, né, vamos iniciar de novo o server, porta 8000, ele está startando para nós, né, vamos aguardar ali, né, ele agora dar o start aqui, ó, iniciado, e aguardar ele trazer para a gente o QR Code, tá? Enquanto isso, a gente vai abrir um segundo terminal, tá? Vamos lá de novo, ir para o desktop, CD desktop, olha lá, já trouxe o primeiro QR Code, então este aqui é o bot ZDG server, neste você vai conectar o número que vai fazer os envios das mensagens, então você vai precisar de um número de envio e um número que você vai utilizar para estar recebendo esses states de conexão, tá bem? Então esse primeiro aqui é o server, porta 8000 server, vamos rodar o client, então vai para o desktop, tá bem? Depois você vai lá para a pasta que você criou, o bot, como é que chama? A pasta que a gente criou, o bot QR Code, bot QR Code. Dentro do bot QR Code, agora a gente vai rodar o Node Client, tá? Roda o client, Node Bot, será que eu escrevi errado aqui? Bot ZDG Client. Será que o client está vazio? Ah, não salvei, né? Só joguei as informações e não salvei, aí ele está encontrando vazio, beleza. Salvei ali, está rodando na porta 8001, ou seja, aqui na porta 8001, assim que eu acesso, ele começa a trazer para mim o novo QR Code daquela API lá, que é o serviço do client, tá bem? Que vai estar recebendo essas informações, então a gente coloca o número que vai receber essas informações, beleza? Então, basicamente, temos estrutura de server rodando na porta 8000, estrutura de client rodando na porta 8001. Projeto bem inusitado, aí um pouco fora da caixinha. Bora lá agora para as explicações, tá bem, do código em si, para que você consiga, né, ter um pouco da base aí do que eu fiz, né, e consiga aplicar nos seus projetos pessoais e profissionais, lembrando que, né, lá na comunidade ZDG tem uma segunda aula, tá, referente a esse projeto, onde eu ensino a você colocar na VPS esse serviço, fazer a instalação do zero, os proxys reversos para estar expondo o serviço, né, em subdomínios aí, de maneira, de maneira profissional, né, para que você consiga fornecer esse serviço para os seus clientes, né, vamos lá, ó, já está emitindo de novo o QR Code, vamos para a explicação. Basicamente, eu tenho aqui uma solução com o WhatsApp JS, tá, o que é importante que você entenda é que eu estou rodando o bot server na porta 8000, tá, ou seja, o acesso aqui localmente, através do localhost na porta 8000 esse serviço, tenho aqui um envio, né, para fazer um serviço express que faz o envio das informações via socket.io aqui embaixo, para eu consumir no meu index.html, tá, então o que eu estou transformando? Essa informação que vem toda para o index.html, ela está sendo enviada para mim agora via, via WhatsApp, tá, de um server para um client. Tem aqui a construção do client da lib do WhatsApp JS, tem um ID que chama-se bot server, tá, dentro do client essa ID é diferente, para que a gente não tenha ali os mesmos, os mesmos arquivos de autenticação, porque é assim que a gente cria, né, as autenticações, ele cria para mim duas passas diferentes, tá, o client e o server, tá, então as autenticações não se confundem, beleza? Tem o initialize aqui do client, todos os eventos de socket.io, né, do server, change state, autenticação falha, autenticado, ready, QR code, né, desconectado, tá, estão todos os eventos aqui e tem o evento de post message e post media, tá, esses dois, esses dois serviços de send message aqui e o send media são os serviços que fazem o envio tanto de mensagens, tá, quanto de mídias, é, através de, de endpoints, tá bem? Endpoints que a gente acaba expondo aqui no nosso serviço de express, né, ele tem ali um tratamento, se o DDD, DDI que a gente envia não é brasileiro, é diferente 55, né, ele faz o send message com o number, né, da requisição, se o DDI é do Brasil e o DDD é menor ou igual a 30, ele faz o envio com o 9, né, e se o DDI é igual a 55, né, brasileiro, e o DDD, ele é maior do que 30, ele não, ele não utiliza o 9, se você me acompanha, você já sabe que no Brasil, para celulares, temos uma regra aí do número fantasma, né, ou seja, números de celular com DDD, é, menores ou iguais a 30, recebem o 9 para serem enviados, né, no caso, se eu for enviar para o 011, é 55, 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se eu for mandar para o DDD 35, é 55, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem o 9, por isso a gente faz esse tratamento, tá, este post, se você construir a partir dessa aula, ele vai poder ser consumido externamente também, por qualquer serviço que faça requisições post, beleza, e temos também o serviço de envio de mídias por local, tá, dentro da WhatsApp.js a gente pode enviar mídias de URL ou de localmente, tá, eu tô usando o método local, porque eu tô salvando o QR Code aqui, ó, na minha pasta local, né, então salva esse QR Code localmente e faça o consumo lá no client, já vamos para o client, vou explicar para vocês, tá, tem aqui mesmo esquema, né, envio do 55, DDI, depois DDD menor ou igual a 30 e DDD maior do que 30, tá, então, importante do server, o que é diferente neste server, os dois eventos de post criados, o Media Path, tá, e também o Send Message, temos dois eventos aqui importantíssimos para o funcionamento da nossa solução, beleza, server tá morta cocota, já expliquei para vocês a construção, vamos agora para o client, o client também tem aqui a sua, seu cabeçalho, diferença é essencial do server, rodando na porta 8001, então, temos aqui um serviço da porta 8001, que é o server, e temos o serviço da porta 8001, que é o client, ele tá sapecando QR Code, ó, QR Code que não acaba mais, tá, que tá enviando, né, se eu ler aqui, ele vai dar, né, autenticado, né, e fazer para a gente enviar os novos estates, tá, beleza, o que tem de legal aqui no meu client? Esta biblioteca que transforma o QR Code para a gente, né, no arquivo PNG e o número destino, ou seja, qual é o número que o servidor, né, para qual número o servidor vai enviar, no caso, eu coloquei o número do lunático, né, eu coloquei aqui alguns asteriscos por questões, né, de diretriz do YouTube para não compartilhar informações pessoais, então, aqui você vai substituir pelo número, né, 55, né, o DDD 11, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o número do celular que vai receber a informação, tá, o número do client que receberá o teu QR Code, beleza? Temos aqui a construção do serviço de express, né, mesma coisa consumindo o índex HTML, criamos o client da WhatsApp.js, né, com aqui uma ID chamada botcdgclient, diferentemente da botcdgserver, para que os arquivos de autenticação não se confundam, né, temos o start no client, uma função de delay, tá, essa função de delay é importante, porque eu utilizo ela para fazer os envios, tá, logo após ali a, o, por exemplo, o QR Code ser gerado, o evento de QR Code ser chamado, um segundo depois eu faço o envio, tá, então eu utilizo um delay para fazer esse envio aí, para aguardar a geração da informação, beleza? Como se fosse uma sincronia de métodos. Temos dois inits, tá, o primeiro inits faz o sendMedia para a porta 8000, endpoint sendMedia, ou seja, ele consome aqui o endpoint do nosso server, beleza? Temos o segundo inits que é o sendMessage, consome o endpoint sendMessage do nosso server, ou seja, o local host que está rodando na porta 8000, barra sendMessage, sendMedia, ele é consumido para esse inits, eu tenho aqui uma função de callback, para me dar a resposta, né, se o post foi enviado ou não, e aí, aqui começa a nossa mágica, dentro do evento de I.O., né, aqui no Connection, a gente tem aqui, né, os consumos desses inits, tá? Primeira coisa, né, que a gente faz é a construção, né, a transformação do nosso QR Code, o QR Code gerado ali, para um arquivo de base64, e esse base64, né, a gente utiliza lá aquela lib que eu mostrei para vocês, né, que é a QR Code.js, node.js, então ele transforma esse QR Code recebido, né, por um arquivo base64, e salva essa imagem aqui no QR Code. Então, a cada evento emitido do client QR Code, tá bem? Ele salva um arquivo QR Code PNG na pasta raiz. Este arquivo QR Code salvo na pasta raiz, depois de um segundo, dentro da minha função de delay, é chamado, né, é feito um request do init1, do sendmedia, tá? Então, o sendmedia, ele é chamado, e ele consome aqui, faz um post a partir desse body, né, onde o number que vai receber a mensagem é o number destino, setado aqui em cima, né, ele tem um caption, né, que é o título da mensagem, o título da imagem, aponte sua câmera para o QR Code, e o arquivo em si, que é o file QR Code PNG, tá? Ele faz o envio depois de um segundo e também faz aqui, emite o evento de I.O. para a gente estar recebendo também direto no índex HTML. Evento de red, mesma coisa, só que dessa vez, ele chama o delay do init2, que é do send message. O init do send message, ele requer número, tá, e mensagem apenas. Então, assim que eu conecto, né, aqui lendo o QR Code, né, ele encontra para mim, dispositivo, né, dispositivo encontrado, beleza. Vamos aqui, encontrar o dispositivo, vamos ver se vai ler bonitinho. De novo, novamente, bem apetitoso, vai, fi. Sapeca, nego, sapecou, ó, leu o QR Code, o que ele fez, ó, bot, um segundo, enviou, você viu que ele deu as autenticações no terminal, depois de um segundo, ele chamou o delay e enviou para mim, autenticado, dispositivo pronto, tá? O autenticado é porque ele chamou aqui no evento de autenticado. Então, ele primeiro autenticou, né, então mandou para mim bot ZDG autenticado, e depois ele estava red, disse para mim bot ZDG dispositivo pronto, tá? E assim vai seguindo, no evento de falha de autenticação, né, o evento de change state, ou seja, se o state de conexão muda, ou seja, remova a conexão, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, quanto ou seja, pelo amor de Deus, que repetição de palavras, né, assim que muda, ia falar ou seja de novo, né, assim que o state de conexão, ele muda, né, é enviado para a gente aqui o status da conexão, né, então a gente manda lá, status da conexão, opening, né, aberta novamente, navigation, desconectado por quê, né, aqui na razão da desconexão, cliente desconectado, motivo navigation, né, que você pode consultar depois lá, o WhatsApp JS, tem todos os motivos de desconexão que cada um significa, nesse caso, é a remoção, né, da conexão no próprio dispositivo, e volta a emitir QR Code e enviar para nós, beleza? Estes são os detalhes que você precisa se atentar aí, se você for replicar esse serviço no seu projeto pessoal ou profissional. Forte abraço, beijo no coração, fiquem com Deus e qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto, Pedrinho da NASA, até a próxima!